no Paulo se em que não vai causar na tua vida aí agora, porque nosso Deus eu saber, eu sou melhor e eu sei melhor, eu sei melhor, eu sei melhor pela tua salvação, feliz, feliz, meu irmão do casal, irmão que está onde briga no casal, que tem isto? Eu descobri o sucesso, meu irmão querido, irmão amado, descobri o sucesso das trincas, eu tenho um braço, eu não tenho milhar o outro, eu tenho que libertar a minha outra, e o diabo mesmo maldito, a diabo e a malata, e o diabo agora se humilhando um para o outro aí, e a paz e a outro aí, o ar e caminho da vara, aceitando a justiça irmãs católica, irmãs católica, que Deus vai unir nosso casal, vai unir nosso lar, vai enviar família, vai ser uma benção muito grande, o ar e 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 o o ar e 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 o ar Perdoa todos os meus pecados, Senhor. O que é isso, Deus? Salva minha alma. Destrave meu nome.